A partir de agora, um programa de músicas antigas, diferente, a história dos artistas, a verdade por trás das composições, a pesquisa musical e cultural de uma forma divertida e contagiante, um momento especial, um hábito semanal, programa Som Massa, com o jeito diferente e inteligente de Danilo Quixaba. 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 sabe, ou então, nós temos a ferramenta, mas a gente não quer fazer porque tem medo de compartilhar aquilo que está dentro de você e esse egoísmo acaba privando que muita gente tem acesso ao conhecimento e que transforma a sua vida também, e o jogo conseguiu com toda a maestria com todo o domínio da arte que fazia externar essa inteligência por vezes de uma forma rude, por vezes de uma forma absolutamente suave tranquila e por vezes de uma forma natural intrínseca, era esse? José Eugênio Soares e o Brasil está vivendo um momento que a educação está fora de moda, que a erudição está fora de moda que o bom português está fora de moda, que a boa música está fora de moda, e o Jô Soares era aquela figura representativa de tudo isso e o humor, que é a ferramenta às vezes mais rasteira e chula foi a linguagem que o Jô utilizou para falar das coisas mais difíceis e para tocar nos nossos estereótipos, nos nossos tipos, que são aqueles personagens que a gente cria para a sociedade e que são desnudados na genialidade e percepção de figuras como ele então a morte de Jô Soares é um tremendo golpe à inteligência e à intelectualidade brasileira e vou confessar para vocês outra coisa que é de se observar com muita atenção o Jô, ele está no panteão, na prateleira dos gigantes mas nós perdemos outros gigantes no Brasil que não foram tão celebrados como o Jô e aí a gente lembra, o que a gente planta a gente colhe, aqui mesmo, o inferno aqui mesmo na terra porque o Chico Anísio, por exemplo, que tem raízes longas no Maranhão, irmãos que o pai dele morou aqui no estado do Maranhão ele é tão grandioso quanto o Jô, em todos os sentidos na parte do humor na literatura, nas artes plásticas no teatro inclusive a relação do Jô e do Chico na própria biografia do Jô Soares era muito conflituosa o Chico tinha meio que inveja do Jô pelo que o Jô conquistava pelo prestígio que o Jô tinha e também pelas coisas que ele conquistou na Globo e o Chico Anísio ao mesmo tempo tinha admiração ia nos programas do Jô e também convidava o Jô para fazerem trabalhos juntos porém o Chico Anísio era muito mais temperamental explosivo brigava com as pessoas se indispôs com toda a direção da Globo brigou com todo mundo se culhambou quem ele queria e por isso no final da vida não foi tão prestigiado quanto o Jô que era elegante polido bem quisto bem relacionado entende a diferença? então eu não senti por parte da emissora nem das emissoras que o Chico trabalhou tanta reverência quanto o Jô Soares mas tem uma questão e aí já sobre a vida e não sobre a empresa e o mundo artístico tem a questão também que o Chico Anísio ele foi morrendo aos poucos foi se debilitando ficou muito tempo eternado e o tempo todo se sabia a notícia sobre ele e foi ficando sem nenhum muito rápido o Jô já faleceu lúcido e completamente discreto longe dos holofotes então a sua morte surpreendeu muito as pessoas foi muito repentina até pelo horário que aconteceu a morte do Jô aconteceu na madrugada no horário em que ele fazia seu programa de televisão de uma quinta-feira para uma sexta-feira discretamente ele saiu como sempre elegantemente da cena da vida mas isso não deixou menos dolorosa a sua passagem porque foi sentida como poucos artistas nesse país comoveram a sociedade em circunstâncias não trágicas talvez sejam dos que mais comoveram porque ele não morreu jovem e isso já tira um pouco a comoção ele não morreu numa circunstância trágica isso tira a comoção ele não morreu de nenhuma doença do momento tira mais ainda a comoção mas mesmo assim pela sua obra pela sua figura ali intacta na mente dos brasileiros a gente ficou pensando poxa fomos surpreendidos negativamente e eu não faz muito tempo que eu não vejo uma repercussão tão grande do falecimento com todos esses fatores que eu apresentei para vocês ei Jô Soares um cara que vai fazer muita falta na cultura brasileira mesmo já estando ausente mas perceber a sua notar a sua saída e perceber que ela é irreversível não é consolador daí você fala Danilo um cara tão distante um cara lá da caixa prega mas Jô do Vale deu vários acenos à cultura brasileira inegavelmente a literatura na televisão as figuras bizarras o contraditório a discussão política equilibrada o Jô tem um legado muito importante para todo mundo e para falar de Maranhão foi o Jô Soares por meio de uma votação em seu programa que escolheu João do Vale como maranhense do século século 20 então isso também já merece a nossa gratidão do estado do Maranhão por ele também toda a boa vontade que ele tinha com os autores maranhenses com os escritores daqui e também com a história do nosso estado vamos começar o programa essa música ficou muito marcada que é o momento que o Roberto cantou para o Jô Soares esta canção e eu vou abrir uma exceção para ele para o Jô Soares esta música é de Roberto Carlos chamada Amigo de Erasmo e Roberto cantada para José Eugênio Soares que nos deixou aos 84 anos esta semana vamos começar o Somaça na programação Rádio e TV Guará